Bom, a nossa equipe de reportagem hoje está em uma empresa de reciclagem aqui no bairro Centenário. A gente vai conversar com a proprietária, que é a dona Maria das Graças, que vai falar um pouco mais do trabalho deles, que é desempenhado aqui no município de Rolim de Moura. Ana Graça, um trabalho que vocês vêm fazendo aqui, que acaba contribuindo com o ambiente. Enfim, e é uma empresa também privada de vocês. Sim, a gente trabalha recolhendo todo tipo de material. Não tem escasso de material, é todo tipo de material. É ferro velho, é latinha, alumínio, papelão, plástico, cadeira velha, mesa velha. Tudo que é o lixo do rico é o pão de cada dia da minha mesa, o sustento da minha família. É o que vale ouro para vocês? Sim, é com isso que eu ganho a minha vida, é catando o lixo da cidade. Há quanto tempo você trabalha, já que você abriu essa empresa e trabalha aqui no município? Há quatro anos. Hoje você trabalha com alvará, enfim, tudo certo, hein? Sim, sim, eu tenho alvará da prefeitura, tenho do bombeiro, tenho licença ambiental. Então eu tenho tudo certinho dentro da lei. Outra coisa, houve uma reclamação sobre mau cheiro, que os vizinhos estariam se incomodando. Aqui você nunca teve esse problema? Graças a Deus, não. Sempre, às vezes, a gente sente mau cheiro sempre mais a parte da noite de outras pessoas, que eu não estou aqui para entregar ninguém, nem citar nomes de ninguém, que queimam fio. Então aí acende aquele cheiro de borracha queimada no ar, mas não é daqui de casa que a gente não faz esse tipo de coisa, porque uma sabe que é crime, né? E outra que prejudica a saúde. Eu, como tenho pessoas especiais, que nem eu tenho um irmão que não anda e não fala, eu sei a situação que é, a pessoa tem pessoas doentes dentro de casa, como tem minha comadre ali no fundo que tem problema respiratório, eu também tenho problema respiratório, então jamais eu vou fazer esse tipo de coisa, né? Você trabalha aqui praticamente só em família? Sim, sim, nós trabalha aqui em família, que é eu, meu esposo, meu filho, a Nora, e agora que eu arrumei esse funcionário que está ali, que é o irmão da igreja, que começou há poucos dias. Você chega a arrecadar mais ou menos a quantidade de recicláveis por mês aqui? Por mês eu recado na faixa de uns... uns 6 mil quilos de papelão. Assim, o papelão eu tenho base, né? Agora o resto das coisas eu não tenho base, porque é pouca coisa que a gente arrecada. Já tem destino, para onde vai esse papelão que será arrecado aqui? Sim, sim, a gente tem as empresas que compram eles da gente, né? Apesar de ser uma coisa muito barata, mas a gente já tem o destino deles. Tem uma empresa por perto aqui que compra da gente. É um serviço que vale a pena, Ana Maria? É, da onde é, porque para mim vale a pena, ô Mário, por o seguinte, eu já estou uma pessoa de idade, quase 60 anos, não tenho estudo. Então, a gente nunca soube fazer coisas erradas, o pai ensinou a gente a trabalhar. Então, é o jeito que eu achei para poder ganhar o sustento da minha família, porque eu não sou aposentada. O meu esposo ganha meio salário por causa de acidente de trabalho, então tem mais de 30 anos que ele ganha esse meio salário. E o salário do meu irmão, que é deficiente, mas esse é dele. Então, eu tenho que arrumar um meio de eu ganhar o meu sustento, porque a gente também tem gasto, então é o meio que eu achei, foi esse aí. Catar o lixo do rico é o sustento do meu pão de cada dia.